Todo namoro Depois da vida a gente se dá bem A gente faz as bases cantando esse refrão A minha vida com você, meu bem Agora vai ser o maior pesão Vai ser meuzinho, não chupê, tampou Vai ser um doce de paixão A minha vida com você, meu bem Agora vai ser o maior pesão Vai ser meuzinho, não chupê, tampou Vai ser um doce de paixão Todo namoro é um mar de rosas É beijinho pra lá, é beijinho pra cá Que pega no colinho e faz um chamequinho Toda hora é hora de se namorar O tempo passa, vem o casamento E de vez em quando grita a discussão Mas depois da briga a gente se dá bem A gente faz as bases cantando esse refrão A minha vida com você, meu bem Agora vai ser o maior pesão Vai ser meuzinho, não chupê, tampou Vai ser um doce de paixão A minha vida com você, meu bem Agora vai ser o maior pesão Vai ser meuzinho, não chupê, tampou Vai ser um doce de paixão Que falta que me faz um bem Que falta que me faz um xodó Mas como eu não tem ninguém Que falta que me faz um xodó Que falta que me faz um xodó Mas como eu não tem ninguém Que falta que me faz um xodó Eu levo a vida assim, tão só Eu só quero um amor Que acalme o meu sofrer Um xodó pra mim Desse jeito assim Que alegre o meu viver Que falta que me faz um xodó 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 Mas como eu não tem ninguém Eu levo a vida assim, tão só Eu só quero um amor Que acalme o meu sofrer E já adoro pra mim Desse jeito assim Que alegre o meu viver Para superar Para superar Para superar Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Maninha que dá e passa feito brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra pagar Sei que eu errei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida e coração na mão Desejo pega no fogo Sem saber direito a hora e o que fazer Mas não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E uma coisa fica certa, amor A porta vai trazer pra perto, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar E uma coisa fica certa, amor A porta vai trazer pra perto, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Maninha que dá e passa feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra te pedir perdão Cabeça doida e coração na mão Cabeça doida e coração na mão Desejo pega no fogo Cabeça doida e coração na mão Cabeça doida e coração na mão Cabeça doida e coração na mão Sou um gaúcho antigo, tenho fama de galvé Sempre levei muito a sério, só falo coisas que sei Já ganhei muito dinheiro, certamente eu mereci E por saber que vou morrer, gastei tudo que eu ganhei E por saber que vou morrer, gastei tudo que eu ganhei Aprendi a cantar versos, e hoje vivo da canção Pois assim meu coração, não aprendeu a sofrer Mas se ele sofrer um dia, eu estarei sempre contigo Isso será o castigo, pro coração aprender Isso será o castigo, pro coração aprender Essa me leva a vida, ela me leva também Não sou melhor que ninguém, não sou pior nem igual Enquanto Deus ajudar, esse gaúcho se pese A minha alma procede, porque ela é imortal A minha alma procede, porque ela é imortal Eu devia ter vida, lá no meu interior E não trazer pra cidade, o meu querido amor A gente era feliz, feliz e ela sabia Toda noite eu tinha, toda noite ela tinha A minha maior tristeza, e a minha grande mágoa Foi eu ter furado o poço pra outro beber água A minha maior tristeza, e a minha grande mágoa Foi eu ter furado o poço pra outro beber água Eu devia ter ficado, lá no meu interior E não trazer pra cidade, o meu querido amor A gente era feliz, feliz e ela sabia Toda noite eu tinha, toda noite ela tinha A minha maior tristeza, e a minha grande mágoa Foi eu ter furado o poço pra outro beber água A minha maior tristeza, e a minha grande mágoa Foi eu ter furado o poço pra outro beber água Pois a linda que está pensando No compasso do pujo largar O seu jeito está provocando Você dança bem do meu agrado Você passa a dançar em minha frente E dá uma olhadinha pra mim Você é mais linda que a natureza E a mais bela todo o jardim Todo mundo está ligado Você pensa uma brincadeira Só se ouve pra nada dizer Olha só que prenda dançadeira Só se ouve pra nada dizer Olha só que prenda dançadeira Pois a linda é seu jeito e sua bênção Se desperta qualquer tocador Resolvi transformar em poesia Sua beleza e também seu valor Prenda a linda é seu jeito além de todos O seu traje é mais lindo que reino Tô gostando de ver Tô gostando de ver ela dançar Com seu lindo vestido de renda Todo mundo está ligado Você dança não é brincadeira Só se ouve pra nada dizer Olha só que prenda dançadeira Só se ouve pra nada dizer Olha só que prenda dançadeira Música 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 Morena com o raseiro do cangó de suado Eu fico anarreado com você meu bem Com esse rebolaço seu corpinho Fica mole, mole, se bora e bora E nem se vai e vem O coração no chão chega lá, beija O corpo só deseja passar bem Com você meu bem Música 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 É com você meu bem O Xenhenhen O Xenhenhen O Xenhenhen Quem foi esse inteligente Que inventou o forró Que fez a morena Levanta a porta Ele é um artista E trabalha bem E a morena com o raseiro É tipo que tiver disposto Pra ganhar o Xenhenhen Xenhen 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 Vou fazer tudo pra ganhar o Xenhen 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 Vou fazer tudo pra ganhar o Xenhen Música Mola o nosso fraseiro Do cagote suado Eu fico anaveiado com você meu bem Com esse rebolaço O corpo fica mole, mole, se bora e bora E nem se vai e vai e vem O coração da gente chega lá, beija O corpo só deseja passar bem com você, meu bem Xen, é no Xen, é no Xen É com você, meu bem, Xen É no Xen, é no Xen Quem foi esse inteligente que deu teu pó Que fez a Lorena? Levanta a porta Ele é um artista e trabalha bem E a Lorena com a Roserete Tive disposto pra ganhar no Xen Xen, Xen, Xen Xen, Xen, Xen Xen, Xen, Xen Vou fazer tudo pra ganhar no Xen Beca me tendo comigo no chamego Fica essa pedra que tudo merece Beca me tendo comigo no chamego Fica essa pedra que tudo merece Grudando a peça quero ver você mexer A vida vira peça quando eu danço com você Grudando a peça quero ver você mexer A vida vira peça quando eu danço com você Quero seu amor, quero seu carinho O reguebrando no chamego O reguebrando no chamego Quero seu amor, quero seu carinho A onda agora é dançar na garradinha Fica sozinho Vem com meu tempo, vem comigo no chameiro Pra esta pele, com tudo não é dançado Vem com meu tempo, vem comigo no chameiro Pra esta pele, com tudo não é dançado Grudar minha peça, quero ver você mexer A vida brilha peça quando eu danço com você Quero seu amor, eu não quero seu carinho Vou repetindo no seu corpo molhadinho Quero seu amor, eu não quero seu carinho A hora agora é dançar na camadinha Que gostosinho, eu sou fácil, meu riquinho Gostosinho, sapatinho, eu só posso por você Que gostosinho, eu sou fácil, meu riquinho Que gostosinho, eu não quero seu carinho Que gostosinho, eu não quero seu carinho O plim, plim, plim da viola Bate na palma da mão Quer namorar, deseja paixão Valer que me leva pelas carinhas Você quer te aguardem palmas, se folha que se vai Vai, que vai, que vem, que vem Dançando com meu bem Vadeira que me leva pelas carinhas Você quer te aguardem palmas, se folha que se vai Vai, que vai, que vem, que vem Dançando com meu bem Olha o tipo do gaiqueiro Acordou-me, animando esse treveiro Sem parar, nesse papo em Madrefeira Eu vou dançar com a China Mas tu grita com o lugar Olha o tipo do gaiqueiro Acordou-me, animando esse treveiro Sem parar, nesse papo em Madrefeira Eu vou dançar com a China Mas tu grita com o lugar Eu te pego, eu não te pego Eu não te pego, eu não te pego Eu não me pego, eu não me pego Eu não me pego, quero sentar Eu te pego, eu não me pego Eu só pego como te pego Ela atravessa, mas nada é até eu te rirar Transcrição e Legendas Pedro Negri